Eu já pernicato a vida Fala a verdade pra mim Você sonha com a minha sentada Me liga de madrugada Querendo me ver Hoje eu tô com a bandida e devoada Não quero saber de nada Tô no bailão na quebrada Fico até amanhecer Eu vou partir pra evoada Não quero saber de nada Tô cansada de sofrer Eu vou ativar o meu avião Vou partir pro meu bailão Na intenção de te esquecer Eu vou sair com as suas amigas Vou partir pro bailão Coração no puro gelo Sem causar reação Foi você que escolheu Essa é sua opção Não me liga pra voltar Que eu não vou voltar não Debochada, surtada Segura emoção Não me liga na madruga Querendo tá sentadão Sentadão, sentadão, sentadão Não me liga na madruga querendo dar sentadão Sentadão, sentadão, sentadão Não me liga na madruga querendo dar sentadão Vê se não me liga na madruga querendo atenção Que eu vou tá off, né, curtindo o bailão Mas se for pra transar, bebê só me dá um salvão Que sem sentimento eu vou brotar, só pra te dar Gato, só gato, cadão Gato, sem sentimento mozão Gato, só gato, cadão Gato, sem sentimento Já pedi gato a vida